Tá em meio de baixo de chuva, hoje chove Yeah, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Yeah, oh, essa bunda me deixou sem saída Oh, oh, eu tapa na raba e ela perde mais Yeah, yeah, perde um pouco mais Ei, 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 ei Rapaziada, agora a casa não cai Vai matar o rapadura, o trap está da Bahia e o rock punk do Paraguai Levanta a mão, se o bagulho não entende, você se foge Depois dessa batalha eu se vou ver, que é a revolução do rap gosta Esse cara fala muito bagulho, só que pra mim ele fala besteira Você fala que é feroz, hoje eu mato o pitbull que tá na coleira Pum, pum, percebeu que você enxame Vem pra cima, canta ou vira lata, manda essa cozinha de maçã Mas o bagulho é muito louco, meu nome, você vai pra onde? Pitbull, caralho, quem te mata é o Big Pong E eu pego, eu pego, meu guinho, eu te mato Esse vindo do rap, vai dar pra lá pra contigo, não me perdas Se você é o Se você é o que mata é ele, mano, você não tem gana Prazer King Kong, artilharia americana Ai, infelizmente, mano, não fez a minha Ei Pode olhar pra batalha aqui, hoje você vai perder na panorinha Artilharia americana, mano, vai tomar no cu Só pega a visão do papo, que eu mando pra tu É essa a diferença, é batalha de sangue, americano é o caralho, mano Palme no cu do Trump Olha como o Charlie vai te mandar, por isso agora eu não tô preocupado Primeiramente agora você vai ver esse resultado Você é palmo no cu do Trump, é brasileiro ou arrombado Aqui é diferente, é palmo no cu do Bolsonaro Caralho, cuzão Mano, eu vou além, palmo no cu do Bolsonaro e dos três votaram também Aí, você quer falar de bem? Fala pra isso, neném Não, vou falar palmo no cu do Pelé pra você ver o improviso Vocês viram que eu falei palmo no cu dele, o otário abriu um sorriso Aí, você tá ligado mano, por isso que eu faço meu freestyle e esse que é o outro plano É que você não entende, decora que não, isso aqui é fi Eu vou amassar os três queridos do abacaxi Eu tô na aldeia e tô volando, botando bolado Desculpa geral, matando esse otário de tétalo porque eu tô enferrujado Tá enferrujado, tá ligado que você não manda uma rima? Vem comigo mano que eu vou te matando agora que nem pula, bota e chega agora pra mandar no clima Falou que vai me dar um tapa, eu vou mandar não proceder Tô parado na tua frente, é exilusão, vai fazer o que? Ei, eu também de rocker E eu tenho que fazer Bate, 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 você é a bater Muito bem, muito bem Fez up Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Então começo no freestyle Fazendo tudo o que eu posso Sempre pelo coletivo, pois o hip hop é nosso Pronto pra acabar com essas crianças Que trio é esse? O Xamã e os seus dois seguranças? Aê, aê, aê Não é dois segurança Você tá por hip hop Segurança é o hip hop Até porque você tá se assustando Zulu encarou ele, ele calma, tava brincando É complicado, fala pro povo O irmão caçula vindo gozar com o pau do irmão mais novo Tá zoado Avisa que isso é deserdado Deserdado Se liga no bagulho, mano, eu passo o meu recado Aí eu faço assim E eu não grito É o frutos do popai e essa é o livre, é palito A ideia é louca Aqui não é popai, o charuto tá na tua boca Eu tô ligado, você é um zulusão E se for político, promete só o que não vai cumprir Espera aí, isso tá errado Não era você que faz a campanha pra deputado E não pode pedir desculpa Aí no vídeo Desculpa aí no vídeo, você falou que eu pedi um tapa e chamou de puta Vou dar um tapa ali em você, pagode louco Você dá um tapa, sujeito homem é só soco Tio, não tem erro Cuidado que se tem um chute você atropelo Atropelo seu indígena, respeita o xamã Odeio alienígena, fazendo o meu freestyle novamente Esse aqui é o bagulho, meu parceiro Então foda-se os tenentes Foda-se os tenentes Papo reto, seu papo foi de demente E mandou agora que eu sou verdadeiro Você pede pra respeitar, mas tem que respeitar primeiro Mas aqui você não sujeita Respeita o paquê respeita Você não nos respeita, filho Então você vai prestar atenção Espera a batalha acabar pra você ver se você não vai ficar amassadão, cuzão E você veio e deu uma falha Critica tanto o clão que arrasta a mina em batalha Tá bom? Você sabe que eu te aniquilo Você tava aposentado, vovô Volta pro asilo Volta pro asilo, calma, menor, calma Antes de tu venha aqui menor E pega na bengala Tu quer falar de título? Vai perder a esperança Primeiro a batalha do réu Que o P.K.A. ganhou Você ainda é lá uma pequena criança Pega na bengala? Uma ideia que passa esse moleque? Aí família Eu achei que na batalha da aldeia É só o whisky que era Jack Aê, que maldade Agora te passou a caminhada Já cheguei com a zima avançada Por isso sua zima não é de quebrada Por que se quer defender o Krauk Perante essa plateia? Que quando ele terminou na ex dele Você foi o primeiro a dar ideia Eu rimo no instrumental Você acha que talarico de 14 anos Também não leva um pau? Na moral, eu vou no caminho Tá sabendo muito da vida deles Você é emissão Eu é um Zé Polvinho Aê Contra você, mano Eu não me fodo Já era, você tá demitido Tendo uma vaga na Globo Ah, tá ligado Tá vim Você é talarico E eu sou assim Pode ter bigolim Pode ter perereca De onde eu venço Eu morador de favela Se vacilar, meu mano Fica careca São os reis da gastação Aqui eu sou sagaz Vocês são reis Vivem pouco Eu sou Zé Quem vive mais? Decora da meu pau Sabe, né? Manuquinha tá chegando Gondendo o outro metal Rimo! Ele, porra! Juntamente com o meu trio na batalha Eu vou rimando aqui com meus amigos Sabe aquela música lá balão Ela nunca fez tanto sentido Tá eu no meu trio Tá eu, o Orochi Juntamente com o doblazin Pode avisar Hoje é dia de assalto E eu vou roubar todo o hype pra mim Demorou, vacilão Só que aí tu esquece Que tu cai numa ilusão Só um fator Fraco de resposta e ataque Você tem dois chifres Um tátil, outro zaque Tá ligado, meu parceiro se liga Que minha rima é cabulosa Falou que o chifre é tati-zaque Me diz quando o que tu comeu é famosa Tá ligado, vai te levar o pistário Espeito a vagabundo Porra, pique de celebridade Pode ir pra meu mano Escuta, né tio Você comeu, ela deu pra outra É o boca de pelo mais famoso do Brasil Tá ligado, é isso que eu falo E todo mundo já entendeu Você rouba o hype pra você Porque você não trabalha e vai fazer o seu Com certeza, meu mano Só que você não passa de um neném É melhor o cara comer a gostosa famosa Do que não comer ninguém Então, deixa eu falar pra vocês Porque eu sou do tempo do racional e sem bléu Não vai deixar o seu trisalho na mão Na mão de um cara pálida de topete em gel Ah, de topete em gel Pode pá, que eu vou ser cruel Rapaziada, vamos cobrar o dia Pra ele devolver o nacional do Coel Ele não comeu o mais famoso, isso é fato Sabe por quê? Mulher pra nós é gente Mulher não é comida no prato Tá ligado, vamos em mano Homem humano, sem segredo Tá ligado, vou rimando Homem humano, sem segredo Como que ele não come ninguém Todo dia tá comendo os cinco dedos Tudo que você tá tirando De maldade, ô camarada Você foi explanado Isso é inveja, você fala da mina Porque você é um viado encubado Você tá ligado que eu cheguei e rir, mano Você não entende na capela, mano Você tá puxando putaria Cadê o Salvador, representante da favela? Não bagulho, eu vou te dizer Calma na rima, vem bolada Que na próxima rodada eu respondo você Tá ligado, mano Meu flow já saiu da vitrine Claro que ele vai falar putaria Ideologia, sexo e crime Favela é isso, meu mano, tu sabe Essa é minha tropa e eu fecho com 15 Ele devolve o nacional do Coel Eu te devolvo a coça de 2015 O que é que eu falo, mano? Ah, eu acho É Calma, ai, coça Você quer falar do meu cabelo? O verso é letal? Tira os dedos aí, seu idiota O seu deve ser igual Mas tu mandando não parece com o meu pau Qual foi? Vai tomar no cu, seu animal Agora eu te mato aqui no instrumental Aí, a casa não faz Blé, blé, blé Valeu Railão do Paraguai Sem brincadeirinha Sem gracinha Só rima Sem pedraxinha Aham Sim É na moral É na moral É na moral, é na moral, ei Você falou até de monstro, mano Pra improvisar Se liga no freestyle Que eu vim pra impactar Me diz como é que esse cara aqui Vai me assustar Um, dois, três MC Tully vai te pegar Essa porra aparece Até cena de filme Quem aí tem medo Da Evie Lavine Caralho Pelo amor de Deus Quem é vestido com piroto Eu vou jogar no Twitter Ninguém tem medo da Evie E também nem do Toshi Bieber Eu vou seguindo Olha só aqui então Fazendo aquela rima Olha só, meu irmão Dizem que eu vou sentar no post Mano, a rima é rara Logo você Que confessou Que era afa do cara Eu vou explicar Você falou Que eu que ia Sentar no post Logo o Mike Foi vendo o vídeo do Orojo Que você estourou a sua fimose Cada vez Por isso eu vou ir mano Agora no proceder Chupando Orojo na improvisação Tá bom, tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Ele inscreveu o balão E não decola Orojo foi preso Só pra sentar pro Marcola Duvida Falou de perder a Chia na cadeia E não respeita os viados Deu entrevista pro Mate Mais a Fera No canal dele Disse que raspava o cu de cabeça Pra baixo Vagabundo Se liga Eu mando a palinha Não vou deixar você Me chupar Cheio de merdinha Nessa boquinha Ele falou Que raspava Isso que me irrita Qual foi o Orojo Quem raspou teu cu Que quer visita Bagulho é muito sério Mas não pega a visão O que falou Tem que gritar Pro papo de improvisação É a última Vou tirar foto com os dois Mas que merda de ataque Vou mostrar pros menininhos Olha o efeito do crack O que que acontece Irmão, não é verdadeiro Quando acabar o posto de 60 Nos coqueiros É comum Eu sou o Dereck do Paraguai Eu sou a barriga Crack e tudum Vocês, você quer me gastar Toma no c** Pra mim você é só mais um Com só mais um Acho que tu é brinquedo Eu saí da um quilo E vocês ficaram sem prego Caramba 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 Olha só que engraçado O que que eu vou te falar Hoje cê vai morrer pobre Vendeu alma pra baguar Sou maluco Você nem é bravo Tá achando que improvisa Chora desde o ano passado Mas ninguém gritou Mas ninguém gritou Essa rima foi a grande bosta Sinceramente se eu fosse você Eu ficava calado na resposta Ele vem e fala que o grito do Big Mark É do plac do Doom Mas no caso peguei sua prima E no caso o grito foi bate-bum-bum O que que eu vou te falar O que eu vou te falar Pode pá Meu mano Você falou do Balão Eu vou ter que interpretar Já que o fraco O cara que escreveu O som É um peço Um artista Que cola pra cantar Tipo Esse caralho Na minha frente Que não demonstra Nenhum conteúdo Salvador quer gastar a gente Mas olha a cara Dessa porra É o Sidoca Cracudo Tá ligado Meu parceiro Quer conteúdo Olha a história Da minha vida Você falou Dá balão Mas na minha frente O balão da Adidas Fica que para o gordinho Tá ligado The books on the table Se botar uma faixa Na tua barriga Menor Tu vai ficar Que nem um Black Label Black Label A rima é ó Rara Orochi Que veio pra cá De moto Esqueceu O capuzinho Borrendo E aí Zé Caurubu Trovou pro desquebrado E no final Saiu correndo Disse que é o chamazim Mano eu vou até o fim Ele é ambulante Foi que eu me amina E sacou do amendoim Tiro Você se tirando Netru Você vai tomar No seu cu Você tá respondendo Pelo cara Só que você é fraco E todo mundo sabe Que é o boizão Da zona sul Cala essa boca Meu mano Você vai pro ML Saca que é o amendoizão Você quer com pele Ou sem pele Tá ligado meu parceiro Agora eu ri muito tempo inteiro Falou pra fazer uma tenda Só tirar a blusa do gordinho Pendurar no corteiro Mas me é doido meu mano Chamazim falou Que eu tô com capacete na cara Ele é um indígena Mas ele é da tribo Cuco Navara Posso me ouvir Estar ali pesado Meu mano Se liga no copo Que eu Pico Navara Só do Bumbap Que saquei é sacanagem Meu prazer O que eu faço No Bumbap Me chama de sabotagem E aí Eu mando na missão Olha o dia Tão mandando Me mandando É reencarnação Eu tô tipo lenda Tô é um sabotagem Tão de sacanagem Minhas peitas Eu tô tipo Tchupac Porra Vai tomar um suco Tu se liga no meu papo Eu represento até assim Ah É Tchupac Pode pá Só que cê me chama de ping Que eu tô pronto pra te matar E aí E pra fazer Tchupac Tchupac Eu represento R.A.P Tá pronto pra fazer Rimou contra o Pelé Vai se fuder Vai ser um fraco pra caralho Arrombado Desculança Esse Lourenho aí Tá fácil Ah Vai tomar toco Vai se fuder E tomar no cu Otário Se fuder Eu entombro Lourenho aqui Tá faltando Esse bigode Que cê tá me imitando Aí Falo pra vocês Eu tô imitando Vai vir 2016 Quando é que pode Ah é 2016 Eu amassando O Orochi Aê 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 Pera aí Tira o champanhe Com esse bigode Até na barriga Da minha mãe Que cê tá falando Fala de Orochi Não entendi Que tá improvisando Eu nem vou gastar Falou de mãe Virei pai Temos que respeitar Sem brincadeirinha Sem gracinha Só rima Sem pedraxia O miserável É um gênio Tá ligado Tá ligado meu mano Tu sabe Que o Orochi Faz isso E faz com o coração Vou levantar Que nem morto vivo Rindo de você Me junto no teu caixão Tá ligado Vou até de manhã MC Orochi Meu mano Te matando em rima Tu sabe Nós é talibã É talibã E eu sou cobrador de van Mano Se liga Faça o meu freestyle pesado Meu mano Com as palavras inusitadas Mano Rima a fase mais comprida Eu tô vendo a batida aqui E esse delinquente na minha frente Se liga no freestyle pesado Meu parceiro Chamanzi Pegando a filha do Tenet Tá ligado meu mano Cult é brisa Relaxa o Gotorochi Improvisa Pode fazer vários hits Meu mano Pode fazer Mona Lisa Que o bagulho tá doido Meu mano Tu sabe Que eu te mato nesse freestyle Faz música em homenagem A Mona Lisa Mas meu freestyle É verdadeira obra de arte Uma obra de arte Eu vou evoluir Você é o balão Você é o balão Subiu Pra depois sumir Eu vou fazer meu freestyle pesado Em cima dessa base Mano E respeito a minha história Desde antigamente Quando eu não tinha grana Pela limusina E ia lá na glória Tá ligado meu parceiro Vai tu de frente Mas tu tá fudido Se destacou no poesia 6 Porque pegou o flow Dos teus amigos Todo mundo tá ligado MC Orochi Louco e embrasado Tamo na aldeia aqui Muito calmo RJ aqui Bem representado Essa faixa na minha testa Virou minha skin Cada vez mais hype Cada vez mais drip Tudo começou em um freestyle Eu brinquei no local Hoje eu rimo pra melhorar Milhões Hoje eu rimo pra 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 milhões